Bebe Sousa Bebe Sousa É hora de aprender, hora de se divertir Só quero estar com você e te ver pra sempre sorrir Tem muita coisa legal, tem muita coisa pra ver Você comigo e eu contigo na TV Bebe Sousa Bebe Sousa Bebe Sousa Bebe Sousa Bebe Sousa Bebe Sousa Bebe Sousa